É necessário um código de 4 dígitos para acionamento inicial deste aparelho. Também quando falta energia da bateria ou quando a frente destacável é retirada, é necessário este código. O código original está presente no cartão que acompanhava o manual do veículo ainda quando novo. Tendo a falta deste cartão, é possível recorrer às linhas de concessionárias Ford para conseguir ressarcir o número do código com algum custo. Também de uma forma mais barata e simples, é possível obter por outros métodos. Um dos métodos é baixar um software que instalado no Windows vai rodar um programa que gera um código após ser postada uma parte do serial do aparelho. Além disto, existe uma página na internet que também tem um gerador de códigos online. Ainda há também um aplicativo para Android. É possível gerar da mesma forma o numeral do código deste rádio. Vou deixar na descrição deste vídeo links para baixar ou acessar os métodos que citei. O conector traseiro e sua instalação podem interferir quando se insere o código. Quando um dos terminais não é conectado ao terra, ele desarma logo após o acionamento do código. Simulando agora como se o aparelho estivesse instalado no carro, funcionando normalmente, ligando o aparelho. Uma estação de rádio qualquer. Agora, esta aqui é a fiação original do aparelho. Nesta fiação aqui, temos os terras e os positivos. Quando eu desligar estes positivos, o rádio automaticamente vai desligar. Simulei uma falta de bateria no carro. Vou ligar novamente. Ele pediu o código. Vou tentar um código aleatório. Ele vai dar erro. Apareceu no display número 2, que diz que ele vai para a segunda tentativa de digitação de código. Agora, este primeiro fio vermelho do conector, a bateria, 12V, alimentação positiva. Este segundo fio é um aterramento. Este fio é necessário para quando se digita a senha, ele acionar o rádio. Se este fio não estiver conectado, ele reinicia. Aqui nós temos o terceiro fio positivo, o terceiro fio do conector, que é também um positivo, pós-chave. Aqui, que também é um positivo. Depois, mais um terra. Sem esse aterramento também, ele não vai ligar, a não ser que esteja aterrado no chassis. Mas se ele não tem comunicação do chassis, ele vai precisar desse aterramento aqui. E por último, o remote, que é o fio que faz acionamento de antena elétrica ou de antena amplificada, ou algum dispositivo que quer que seja ligado junto com o rádio. Quando o rádio aciona, adiciona o dispositivo. É um acionamento de baixa amperagem. Eu vou ligar somente os fios positivos. O terceiro fio, que eu não tinha citado aqui, é o acionamento de iluminação do painel, o dimmer. Vou ligar somente o terra de baixo. Aqui está o segundo fio terra. Se medir com o multiteste, este fio não dá aterramento. Enquanto o outro, este aqui, está ligado no chassis. Só medir o chassis com este fio terra. Ele mede continuidade. Já este segundo fio, que tem que ser aterrado, ele não mede nada com o multímetro em relação ao chassis. Então, à primeira vista, não parece ser um conector, uma conexão de terra real. Ele continua marcando, ele fica memorizado, quantas tentativas são feitas. Eu vou tentar novamente uma tentativa errada, vai dar um terceiro erro. Entrou normalmente. Ele aceitou a senha e digitou o erro errado. Agora eu vou digitar o código real do aparelho, 3836. Vou dar o sinal para acionar, botão número 5, que é praticamente o Enter. O que vai fazer, que faria ele ligar com a senha correta. Ele piscou, reiniciou, zerou as tentativas de código errado, mas não funcionou. Quando não se liga corretamente os fios na traseira, isso confunde quem está tentando digitar a senha. Porque dá a entender que digitou a senha errada. Mas se ele se atentar aqui, ele vê que alguma coisa aconteceu. Porque o número de tentativas resetou para o início de novo. Ele vai para a primeira tentativa. Vou tentar novamente, sem ligar o fio. Sem ligar o fio à terra. Digito Enter. Apenas uma tentativa de erro. Se eu tivesse digitado errado, ele apareceria dois aqui. Não, ele continua reiniciando, zerando as tentativas de erro. Mas ele não liga. Agora eu vou conectar o segundo terminal à terra. Desligo o rádio. Junto os dois terras. Fazendo novamente uma tentativa. Acionou o rádio. Normalmente, nos outros aparelhos codificados, não existe esse tipo de ligação. Os aparelhos Bosch codificados da linha Volkswagen, não tem esse tipo de recurso adicional para poder ser digitado a senha. Aqui nos fios vermelhos, vou pegar o terceiro fio. Quando eu ligo o terceiro fio, eu aciono apenas a iluminação do dimmer. A iluminação do painel. Como gerar o código de desbloqueio do rádio com o software que você vai poder baixar utilizando o link que tem na descrição. Depois de clicar lá no arquivo, no local que eu vou deixar o link na descrição, o programa vai ser baixado por seu computador e vai ficar numa pastinha como essa daqui. Uma pasta zipada. Essa pasta escrita Kcode desbloqueio Ford, tipo RAR. Você vai descompactar ela e vai jogar o conteúdo dela no computador. No caso aqui, eu abri ela e joguei numa pasta. Isso aqui, o que vai ter dentro dela? Esse é o executável. Você vai clicar nele. Vai pedir autorização para rodar o arquivo executável. Pode ser que tenha algum antivírus no computador que detecte isso aqui como vírus. Aí, infelizmente, eu não vou poder fazer nada. Você vai ter que confiar no aplicativo. Programa funcionando. Agora, ele pediu o serial do aparelho. O serial do aparelho. Está nesta etiqueta lateral aqui. Você vai utilizar os seis últimos números. No caso aqui, 0,5, 59, 50. Vamos lá para o computador. 0,5, 59, 50. Vai apertar o número 5. Está aí o número que eu usei para gerar a senha. Ele gerou a senha igual ao número 59, 50 e já tenho duas gerações de códigos com o mesmo número, vamos dizer. Vamos fazer uma conferência. Se essa senha está correta, você pode usar outro programa. Nesse caso, um programa online. Essa é a página online do gerador de senhas. O link também vai estar na descrição. Aqui é necessário digitar um M, conforme você pode ver na instrução aqui em cima. Um M ou um V de acordo com o modelo do rádio. No caso, esse aqui é um M. Então, quando eu digitar um M, 0,5, 59, 50. Clicando no Calculator, M-Code. Exatamente como o outro programa gerou. Aí já podemos crer que esse software é confiável. Parece que só dá para tentar três vezes por dia aqui. Aí somente no outro dia, a não ser que você use um IP diferente. É só reiniciar o modem. Que o IP vai ficar diferente e ele provavelmente vai poder gerar novas senhas. Uma terceira forma de gerar o código para acionamento do rádio seria pelo telefone, através do smartphone e até o Google Play. Instalando esse aplicativo aqui. Aplicativo já instalado. Abrindo o aplicativo. Linha Ford. Pedindo serial. M, 0,5, 5, 9, 50. Gerou o mesmo número. Então, ao invés de ficar fazendo tentativas aleatórias para gerar código e dar erros no aparelho. Testando com o software, com uma página online na internet ou com um aplicativo no celular, é possível fazer três conferências de senha para só inserir uma senha com mais certeza no aparelho. Tendo o serial para digitar. Se o rádio não tem etiqueta com o serial e você não tem etiqueta, vai ser difícil. Ficar fazendo tentativas aleatórias vai gerar código de erro. A partir de 13 tentativas, o rádio bloqueia definitivamente. Não vai dar mais oportunidade de digitar a senha novamente. A partir da 13ª tentativa, quando o rádio já está bloqueado, existe um equipamento, uma ferramenta de reset, que pode ser adquirida na internet. E alguns técnicos têm. Que faz uma ligação no conector traseiro do aparelho e reinicia novamente o rádio para a contagem de senha. Se o aparelho só faz esse processo uma vez, se tiver mais 13 tentativas erradas, aí sim o microprocessador provavelmente vai ter que ser trocado. Já que esse rádio não tem uma memória EEPROM para ser regravada. De acordo com pesquisas que eu fiz, o código se encontra dentro do processador e é necessário regravar essa rotina do processador. Para quem estiver interessado, eu vou deixar um link para essa ferramenta de reiniciação. Uma assistência técnica autorizada, Visteon, vai poder fazer o reparo do equipamento desse, que tenha mais de 13 tentativas mal sucedidas de inserir a senha e que tenha sido bloqueado definitivamente. Quando é sacada a frente destacável desse aparelho, ele não pede novamente o código. Somente quando falta energia na alimentação. Existe um modo de diagnóstico do rádio, pressionando alguns botões na frente. Por exemplo, pressionando o botão 1 e 6, ele entra em modo diagnóstico. Ele está informando que tem um problema no CD. Realmente tem, porque eu vou instalar Bluetooth nesse aparelho. E eu tirei a mecânica do CD, para procurar a melhor localização para a placa e fazer as conexões de entrada de áudio e saída de áudio do aparelho. Então ele está sem a unidade do CD. É o que provavelmente ele está informando ali. Eu sei entrar no modo diagnóstico, mas eu não sei ler as instruções que aparecem no display. Precisaria ter uma folha, uma tabela de códigos de erro. Coisa que eu não tenho. Mas ele vai anunciar um código de erro. Outro modo de diagnóstico que ele também faz é pressionando o botão 3 e 6. Aqui ele faria um teste de áudio dos alto-falantes. Mas é só uma curiosidade, já que eu não tenho informação completa. Desenvolvendo a parte de instalação da placa receptora de Bluetooth e de leitura USB. Estamos aqui com o CDR4600. Acionado o rádio. Aqui está o circuito. Um ponte mesmo. Um relé de seis terminais. Ele faz o chaveamento de dois terminais. Para um lado ou para o outro. Aqui tem um canal esquerdo e direito. Uma hora ele joga uma ponta. Outra hora ele joga outra ponta. De um lado da chave e do outro lado da chave. Duas polos em duas direções. Aqui tem um MOSFET. Para acionamento da bobina do relé. Um diodo de proteção contra voltagem que a bobina do relé pode induzir no circuito. O resistor na entrada do MOSFET. Para manter o chaveamento estável. Regulador de tensão junto com o conversor DC-DC. Isolador 5V. Minimizando o espaço. Colocando os dois juntos. Acho que eu vou encapsular ele e botar algum canto aí colado. Mais um teste aqui do CD-R4600. Já com a placa Bluetooth instalada internamente. Vamos à primeira função. Mostrar o rádio em funcionamento. Agora vamos mudar para a função Bluetooth. Como pode ver o painel dele está original intacto. Sem nenhuma adaptação. E para ele permanecer assim. A maneira mais fácil e prática que eu encontrei. Foi colocando um botão escondido. Atrás da frente destacável. O botão está nesse canto aqui. Eu acionei o botão. O display apagou porque ele é temporizado mesmo. Quando não tem a frente destacável no lugar. Ele desliga. Ele desliga. E a placa Bluetooth também está desligada. Aqui tem um LED de advertência. Quando ela está ligada. O LED está desligado. Vou conectar a frente destacável de novo. A chave nesse canto aqui. Tentei direcionar a iluminação para ali. Lá dentro está a chave. Essa aqui é a unidade ótica do CD. Que não está no lugar ainda. Então ali a função do CD. Eu não posso fazer demonstração agora. Com a chave acionada. Ele passou para a função Bluetooth. Não tem mais rádio. Nem AM. Nem FM. Pode ser feita a sintonia. Tudo. Pode até gravar na memória. Mas não vai sair o som. O que vai sair o som agora. É. Do Bluetooth. Ou então da conexão USB. Que está posicionada aqui na traseira. Tem um conector USB. Tem uma extensão aqui. E aqui está tomado USB. Conectado o pendrive. Antes de eu fazer uma demonstração. De como vai trocar as músicas. Que estão tocando dentro do pendrive. Não vai adiantar ou atrasar a música. Fazer uma conexão também. Do Bluetooth do telefone. Ativando a busca. Ele achou um dispositivo. Vamos conectar. Conectado. Esse outro link que apareceu aqui embaixo. É um link que faz a comunicação. A operação. Da placa. Receptora Bluetooth USB. Com o aplicativo que troca as músicas do pendrive. Esse é o aplicativo. Esse é o aplicativo. Já estou aqui no aplicativo. Passei para a operação de Bluetooth. E agora eu posso reproduzir qualquer áudio no telefone. Inclusive algum vídeo do YouTube que tem áudio no fundo. O áudio vai para o aparelho. No caso aqui eu vou usar o aplicativo que eu costumo usar sempre. Com arquivos internos. Tem um cartão aqui com músicas. E eu vou executar uma dessas músicas que está no cartão. Economista. Música 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 Se eu quiser passar para o USB agora, eu vou no aplicativo, clico aqui em USB. Aqui na setinha eu adianto música, retrocedo música, dou pausa, posso também aumentar e baixar o volume, posso mudar níveis de equalização, tipos de reprodução de arquivo, contínua, alternada, algumas funções aqui. Uma função importante seria trocar de pasta, isso ele não tem. Outra função também seria interessante, títulos das músicas que estão tocando pelo main drive. Nessa versão ainda não está atualizado essa função, pode ser que mais para frente tenha ou tenha alguma para vender que tenha. Nesse aqui é um controle simples de música para frente e música para trás. Tá aí a adaptação, instalação da placa Bluetooth. Deixa eu mostrar mais aqui ao lado. Não dá para ver com perfeição. Ali está a chave. Por um lado a chave e o relé vai para uma posição. O outro lado a chave é para outra posição. O comando dessa chave vai para o MOSFET que controla a bovina do relé. Aqui tem a placa e aqui do lado tem um regulador de tensão. para fazer a montagem da placa do CD, ver se funciona corretamente. O serviço vai estar concretizado. Ah, e quanto a dificuldade de acionar a chave, por ela ser pequena e estar em um canto que só com quem tem um dedo pequeno vai poder colocar naquele canto e acionar. Caso a pessoa não queira acionar com o dedo pode usar qualquer tipo de objeto aqui. Acionei a chave e desliguei a chave. Podia ficar em um lugar mais visível, mais fácil de acionar. Talvez, mas teria que fazer modificação no aparelho. A intenção aqui era deixar o aparelho original. Ficou o mais discreto possível naquele local. O BIP da conexão da placa. Vamos lá. Unidade de CD montada. Unidade de CD. Um aparelho relativamente simples, tem função de grave agudo, fader e balanço, que é frente e traseira, lado esquerdo e lado direito. Aqui ele está na função CD, aqui ele passaria para a função FM, mas no caso a chave está acionada. Então, acionando o Bluetooth. Se quiser retornar para as funções originais, é só sacar a frente. Apertar a chave, colocar a frente novamente. Agora voltou a ser um rádio original. Apertar a chave. Apertar a chave. Apertar a chave. Apertar a chave. que os resultados dessem tudo certo inclusive a ele Tchau. 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 Tchau.